Olá, seja muito bem-vindo ao canal RapaziTi, meu nome é Leandro e nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar o programa assinador livre, assinador digital, cada pessoa fala de um jeito, no seu computador, tá bom? Eu vou usar aqui o Windows 10, mas esse procedimento também serve para quem tiver com o Windows 11 instalado na máquina e vocês vão ver que não é um bicho saber, está sempre tranquilo aí fazer essa instalação, tá bom? Bom, portanto, antes de seguirmos aí para o vídeo, já deixa o seu like aí que isso ajuda muito aqui o canal, se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito e ative as notificações, né, para que você receba sempre os novos vídeos aqui no canal que são postados, beleza? Então, bora para o vídeo fazer a instalação aí do programa, vamos lá! Bom, já estou aqui na tela do meu computador, tá? Esse vídeo vai ser bem rápido, então vou primeiro aqui fazer o download do assinador, tá bom? Então, vou clicar aqui no iniciar, vou abrir aqui o meu navegador, vou lá, vou só acessar aqui o perfil, meu usuário, beleza? E aqui vou digitar, ó, assinador livre, vamos aguardar ele carregar, está carregando aqui a página do Google, pronto, ó, vou clicar nesse primeiro link que aparece, né, assinador livre aqui em Rio de Janeiro, também, vou clicar nele aqui, e já abriu aqui o site, né, do assinador livre, tá bom? Então, vou descer mais um pouco, tá? Eu tenho aqui as duas opções para instalar, porém, eu vou instalar de baixo, que é uma versão mais nova, ela tem todos os recursos aqui desta anterior, tá bom? Porém, ela ainda tem a opção aqui do Mobile ID, né, e você pode fazer aí, é, assinador livre vários arquivos PDF de uma só vez, tá bom? Então, vamos selecionar essa aqui de baixo, tá? Que ele pede a versão do Framework 4.5, que já vem instalado, né, no Windows 10 e também no Windows 11, tá bom? Aliás, o Windows 11 possui até, acho que é 4.7, né, enfim. Então, vou clicar nele aqui para fazer o download, opa, cliquei, não veio errado, perdão, não é aqui, se bem que aqui, acho que ele também baixa, mas o certo seria clicar aqui, mas vamos ver, acho que ele também baixa, baixa, então, não faz diferença, tá bom? Vou clicar aqui, vou salvar o meu na área de trabalho, o meu aqui, o Chrome, ele abre, né, a janela aqui, para eu selecionar onde ele salvar, mas se o seu não abrir essa janela, ele vai vir aqui para baixo também, igual o meu, e vai direto para a sua pasta aí, de downloads, tá bom? Mas é só você aguardar ele carregar aqui, ó, se você estiver usando o Google Chrome, e assim que ele carregar, você pode clicar sobre ele aqui, tá? Se você usou outro navegador, só ir para a sua pasta de downloads aí, que o instalador também vai estar lá neste mesmo diretório, tá bom? Então, vamos só aguardar ele concluir, ó, já concluí o download, posso clicar aqui sobre ele, vamos só aguardar, ó, carregar aqui os arquivos de instalação, pronto. E aqui, eu vou clicar em avançar, não tem muito segredo, ó, aqui ele está perguntando onde a gente deseja instalar o programa, vou deixar aqui no diretório padrão, tá bom? E aqui, para quais usuários ele vai ter que instalação, aí eu vou deixar para todos os usuários dessa máquina, apesar de só ter um, né, mas se eu vier instalar um outro usuário, a instalação do mesmo vai estar disponível, beleza? Vou clicar aqui em avançar, novamente em avançar, e ele já vai começar, então, aí, copiar todos os arquivos do programa do assinador livre, né, para dentro desta máquina, tá? Então, aqui ele já está fazendo o processo aí de instalação do programa, basta a gente aguardar ele fazer, ele concluir, né, para finalizar aí a instalação do assinador livre, beleza? Aqui nesta janela, você pode clicar em sim, e ele já vai, então, seguir com a instalação. Questão de proxy, tá? Se você não tiver proxy também, assim como eu, basta você clicar em ignorar, se você tiver proxy aí na sua máquina, ou souber aí, se você está em uma empresa, ou em algum lugar que tenha um proxy, procure saber direitinho com o seu TI, né, na sua empresa, qual é o endereço para você adicionar aqui, tá bom? Vou clicar aqui em ignorar, e só aguardar ele finalizar. Pronto, já finalizou, posso clicar aqui em fechar, posso fechar com o navegador, e ele já está aqui, ó, na minha área de trabalho, ó, vou dar dois cliques sobre ele aqui, vou aguardar ele abrir, e já está aqui, né, o programa assinador livre com o ByWad, beleza? Portanto é isso, espero que você também tenha conseguido instalar aí o programa no seu computador, se deu tudo certo, comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você conseguiu também fazer a instalação, se também não deu certo, comente aí, que eu posso tentar te ajudar, fala para mim o erro que aconteceu, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que também possa gostar deste conteúdo. Então, obrigado por ficar até aqui, espero ter te ajudado, até o próximo vídeo, valeu, abraço!